O rosto da Maria Fernanda, de 7 anos, ficou desfigurado. A criança quebrou o nariz, o maxilar e ossos abaixo dos olhos, após ser atingida em cheio por um balanço, no dia 20 de outubro. O brinquedo fica na Praça do Sol, no setor oeste, em Goiânia. O Eliomar, pai da menina, conta que não reconheceu a filha logo depois do acidente. O dano foi muito grande na face dela. Quebrou o nariz, quebrou o maxilar dela. Então, assim, eu não reconheci. Aí eu conversando com ela, Maria Fernanda, você e ela me respondendo. Voou sangue em mim, tudo assim. E eu fiquei apavorado, apavorado com a situação. Minha reação foi pegar ela, levar, tirar aqui, porque a praça estava muito cheia, tirar ela daqui e esperar o corpo de bombeiro, esperar o socorro. Maria Fernanda se machucou neste balanço de metal. Isso chama atenção, assim que a gente chega aqui na praça. Era um domingo, então tinha muita gente aqui na Praça do Sol, muitas crianças brincando, muitos pais responsáveis, babás aqui também. Ou seja, tinha muita gente aqui. Maria Fernanda estava andando de patinhas, dando a volta aqui no parque, sob a supervisão do pai. Em determinado momento, ela quis brincar aqui. Então, ela veio pra cá e começou a balançar. O pai também estava balançando ela aqui na parte de dentro do brinquedo. Quando o pai decidiu guardar os patins dela no carro, a criança ficou sozinha por alguns instantes. Então, ela saiu aqui do brinquedo e veio para a parte de trás para empurrar outras crianças que também estavam brincando. Foi nesse momento que ela perdeu um pouco o ritmo da passada e o brinquedo voltou com essa parte aqui no rosto dela. Foi aí que ela acabou se machucando. Maria Fernanda foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira, ou Gol. Ela ficou uma semana entubada e passou por duas cirurgias. Ontem, Maria saiu da UTI e, na enfermaria, se recupera do susto. A criança também precisou colocar platina, onde as fraturas foram mais severas. O que eu fiquei assustado foi o tamanho do dano, o tamanho da lesão, que quebrou toda essa parte aqui, buco maxilar aqui, quebrou o nariz dela. Então, assim, foi um dano muito grande para um brinquedo, que teoricamente é para criança. Então, isso que mais me assustou. Que as crianças caem, machuquem, isso é normal. Mas não com a gravidade. Minha filha ficou seis dias na UTI. Passou por duas cirurgias. Tomou duas bolsas de sangue. O que que ocasionou isso? Um brinquedo que é, teoricamente, para criança. Então, assim, no meu ponto de vista, é inaceitável. Entendeu? E, assim, um brinquedo público, que não tem delimitação de idade, mas que está lesionando as crianças. O pai chama atenção para o estado dos brinquedos, que são pesados e não são emborrachados, o que poderia amenizar um eventual acidente, como o que ocorreu com a filha. Quem vai à praça com frequência também se preocupa. É preciso redobrar a atenção. Não são seguros para a criança, que não são emborrachados. Qual o risco da criança bater o rostinho, que aconteceu com a criança aí, né? E também os pequenininhos começam a andar, a arrastar, a gente não pode soltar aqui, porque está tudo quebrado, tudo sujo. Tinha que melhorar, né? Porque já teve vários acidentes aqui, nesses brinquedos. Estamos contando isso aqui, é para alerta, para os pais mesmo. Por quê? Um brinquedo que, teoricamente, inofensivo, causou uma lesão, que se fosse 3 centímetros acima do que foi, poderia ter causado a morte da minha filha, o óbito da minha filha. Então, assim, olhem os brinquedos e um alerta também para a Prefeitura de Goiânia. Prefeitura de Goiânia, esse brinquedo, ele não é um brinquedo para crianças, porque ele causou uma lesão em uma criança, ela brincando, normalmente. Então, assim, fica o alerta para as autoridades também verificarem esses brinquedos.